Salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vini e Silva por aí e desta vez vocês vão me acompanhar saindo de Boa Vista em direção a Manaus pela BR-432 E este é um vídeo diferente aqui no canal que começa com a chegada dos meus amigos de avião a Boa Vista por ocasião do meu aniversário Em Boa Vista fizemos o de sempre. Passeios turísticos, uma visita à Orla Taumanã, subimos o Mirante Aldileu Zalóis e fomos ao Balneário Saculejo Tudo isso antes que meus amigos seguissem viagem para Manaus de ônibus e eu tivesse que encarar a BR-432 É nesta BR onde estão localizados o Igarapé Santa Cecília e o Balneário Saculejo, onde tomamos banho anteriormente E logo de primeira me deparei com um acidente na ponte do Igarapé Santa Cecília Era um prenúncio de que esta viagem teria muitas pontes, mas também haveria muitos problemas Nesta BR tem pontes de todos os tipos, de madeira, de ferro, de concreto e até galerias E se vocês acompanharem aqui o canal, vai ter vídeo de perrengue sobre essas pontes, hein? Por isso, se inscreva e deixe o like aqui no vídeo Mas se a qualidade das pontes na BR-432 é questionável, o mesmo não pode ser dito da estrada Que tinha acabado de ter a sua maior parte asfaltada e ainda me brindou com uma bela vista da Serra Grande, em Roraima Estou aqui na 432-RR-432 e a estrada está praticamente deserta Não sei se é porque é dia de semana, claro, ela é bem menos movimentada lá que a BR Mas, uff, estrada está boa, né? Ainda não peguei nenhum trecho de barro O trecho que era para ser de barro já estão asfaltando, então está beleza Algumas pontes, alguns trechos um pouquinho mais limitados, mas está bom E vamos seguir viagem, porque Manaus ainda falta muito Fiz uma pequena pausa num barzinho à beira de estrada para tomar uma água Mas eles só vendiam cachaça Então, segui viagem E apesar de a 432 ser uma rodovia federal Ainda hoje é comum que a chamem de RR por conta de ser originalmente uma rodovia estadual Agora a Inópolis, vai 113 quilômetros Vou ter o gasolina de 5 vezes para chegar em Rora Inópolis A 432 ainda me presenteou com um pequeno trecho de barro que estava sendo preparado para o asfalto Antes de seguir viagem para a Vila Paraíso ou o famoso 500 e Rora Inópolis E vamos almoçar, o frango é um molho E a partir daqui, seguimos viagem pela já muito bem conhecida BR-174 E claro, o seu trecho dentro da reserva indígena Waimeri Atroari E bastou atravessar a divisa entre os estados de Roraima e do Amazonas Para que a estrada dentro da reserva ficasse péssima E tivéssemos que lidar com os perrengues no caminho E apesar de o tráfego na 174 dentro da reserva indígena ser sofrível Principalmente do lado amazonense É bastante comum o tráfego pesado de carga E isso gera uma demanda constante de reparação na rodovia Que não consegue ser atendida Além, é claro, de aumentar o risco de acidente Como aconteceu com este carro que capotou na estrada E é claro, eu nunca posso deixar de comentar Que dentro da reserva sempre sou presenteado com belas paisagens Que vocês que acompanham aqui o canal já conhecem, né? E logo chegou ela, a chuva Que me obrigou a agasalhar e seguir viagem até Manaus Em velocidade reduzida E apesar da chuva, chegamos bem em Manaus Prontos para um safári amazônico cheio de contato com a natureza E com comunidades indígenas E isso vai estar aqui nos próximos vídeos aqui do canal Por isso, deixe seu like, comente, compartilhe E se inscreva se não é inscrito Obrigado!